De longe tu já escuta, né? De Dividense Caralho Tinha que se ir novamente, pô Dividense 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 Então fala pra Dividense São Paz, 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 Fogo no parquim, Mandela virou puteirão Fogo no parquim, Mandela virou puteirão Com MC, MR, que elas entram em emoção MR tá cantando e elas entram em emoção Vai, Holanda, bucita no chão 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 Alanda, bucita, bucita no chão Vem trazer o dom de lança, não quero saber de nada Desbrantado na base pra tomar uma amassada Vou dar PT na bucita dessa estafada Vai ser socada com raiva Putada, 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 putada Eu sei que eu não sou teu dono, mas não tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Você no rio, Mandela, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada botendo o portão no chão Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino, cai em qualquer papo Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rota e vou ficar em qualquer papo Ô, como cê tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Ô, como cê tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Então vai já se preparar na rapa Se preparar na rapa com meta Se preparar na rapa com meta Então vai já se preparar na rapa com meta Se preparar na rapa com meta De longe tu já escuta, né? De DVDs Galera, tinha que se ir novamente, pô De DVDs